O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano. É hora de reunir a família, presentear as pessoas amadas e celebrar. A decoração de Natal, sem dúvidas, é outro ponto forte que merece destaque. Afinal de contas, as casas, igrejas, estabelecimentos comerciais de diferentes segmentos, investem nos enfeites. Grande parte deles utilizam eletricidade. E é aí que precisamos estar atentos aos detalhes. O famoso pisca-pisca é um clássico, mas quando instalado de forma incorreta e de má qualidade, pode causar sérios problemas. Muitos incêndios nesta época são motivados por enfeites natalinos. Isso porque, na maioria das vezes, os mesmos são instalados de forma improvisada e sem a vistoria de um profissional. Observe se o mesmo tem procedência. Se o produto é um produto de qualidade, se é um produto certificado, porque o risco é muito grande de acontecer um acidente, tanto com você, com a sua família. Então observem muito ao comprar se é um produto certificado. Um ponto de atenção é que não pode esse fio ficar no local onde vai transitar pessoas, que eles possam fazer o contato e ali acontecer um acidente com as pessoas que estão transitando. É observar se não tem nenhum fio exposto, se não tem nenhum fio desencapado, que possa ocasionar choque elétrico. O local onde o seu pisca-pisca vai ficar tem um ponto de atenção. Observe que ele não pode ficar próximo de cortinas, tapete, produtos MDF. O risco de aquecimento e provocar um incêndio é muito grande. Se você for reutilizar pisca-pisca de outros anos, atenção ao verificar. Questão de validade. Abra se o mesmo está com a sua integridade toda perfeita, se não tem nenhum fio desencapado, porque pode ocasionar risco de choque elétrico e de incêndio. Assunto que a fisioterapeuta Rebeca Pavanelli conhece bem. Todas as orientações de Sócrates Ribeiro foram executadas cuidadosamente por ela na residência da família. Todos os anos a gente sempre monta a árvore de Natal e a gente sempre escolhe enfeites que sejam de boa qualidade. O pisca-pisca, todas as lâmpadas funcionem, que os cabos não fiquem desencapados. E é bem difícil eu repetir um pisca-pisca de um ano para o outro, devido ao fato de quebrar os cabos, já que ele é muito frágilzinho. Mas quando eu tenho um que está bom ainda, eu mantenho ele. Mas eu sempre checo para ver se os cabos estão bem encapados, não tem nada desencapado. Guardo a tomada por detrás da árvore para que a criança não alcance. Fica por detrás em uma extensão. Assim não fica na passagem das pessoas. Eu sempre tento escolher um jeitinho de ficar escondido. Mas e você, telespectador? O que achou das dicas? Você também se preocupa com a segurança ao instalar os enfeites natalinos que precisam de eletricidade?